Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva e hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos gravar a tag Eu Nunca. Eu vou gravar com a minha amiga. Ela está aqui. Ela gravou comigo o vídeo do Não Escolho Qualpo Errado, ela e o irmão dela. E daí hoje nós duas vamos gravar a tag Eu Nunca. Espero que gostem e vamos pro vídeo! Então, vamos começar. Primeira pergunta é... Eu nunca fiquei bêbado. Eu não bebo. Eu também não bebo. Eu não gosto dessas coisas de bebê. Só retardado bebe. Segundo, eu nunca tirei comida do lixo e comi. Eu nunca. Eu acho que... Eu nunca faço. Barata passa no lixo. Aham, eu acho que eu nunca ia fazer isso. Três. Eu nunca teidei em público. Eu nunca. Eu já no ônibus, no elevador, em tudo quanto há lugar. Meu Deus do céu, eu nunca. Eu morro de vergonha. Eu nunca viajei de avião. Eu já. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Gostei muito e eu quero viajar novamente e, se for possível, vou viajar. Eu nunca matei aula. Eu já? Como assim, guria? Ah, eu ficava com preguiça de ir no inverno, daí eu ficava dormindo. Eu levantava, aí eu levantava, daí eu ficava com vontade de deitar de novo e voltava a dormir. Se fosse minha mãe, eu tirava a sopa. A Disa tava trabalhando, né? Eu nunca dormi no cinema. Eu nunca. É muito difícil dormir em qualquer filme, até em casa. É. E você? Já dormiu no cinema? Eu nunca dormi no cinema. Nunca vou no cinema mesmo. Eu nunca caí porque estava olhando o celular. Eu já? Eu nunca. Foi assim, eu tava voltando da escola e a minha escola agora é no centro. Eu tava voltando e tinha um buraco bem alto, mais ou menos ele era dessa profundidade assim. Não é tão alto, mas é. E eu fui descer da rua e eu não vi, eu tava mexendo no celular e eu caí dentro do buraco. E eu fiquei com tanta vergonha que todo mundo ficou me olhando na rua. Foi igual a vez que eu caí nas britas lá no outro lado da rua, você lembra? Voltando da aula também. Eu lembro. Eu nunca tentei cortar o meu próprio cabelo. Eu conto primeiro ou tu conto? Conta tu. Bom, meu caso foi assim. Eu tinha uma franja, agora eu deixo ela crescer, eu não gosto mais. E ela tava um pouco grande, eu resolvi cortar sozinha sem pedir ajuda pra ninguém. E eu cortei, ela tava molhada. Quando secou, ela ficou aqui em cima. Aqui em cima. E eu me lembro que eu fiquei com tanta vergonha, eu só usava tiara. Só usava tiara, assim. Daí a minha dívida disse, ah, agora eu descobri por que tu só usa tiara. Que daí ela descobriu que eu tinha cortado o cabelo e não tinha contado pra ninguém, nem pra ela. E eu cortei uma franja até aqui, que é a altura do meu cabelo, né? E eu cortei isso muito. Mas por que tu cortou a franja? Porque quis ou... Ah, porque eu achava bonito. Eu nunca peguei carona de estranhos. Eu nunca. Eu também nunca. Eu acho isso muito perigoso, eu acho que ninguém deveria pegar carona de quem não conhece. Hoje em dia tá bem perigoso isso. Eu nunca segurei vela. Eu já, né? Foi na formatura dela, ela tava andando na frente, abraçadinha com o namorado. E eu estava lá atrás, tirando foto, né? E olhando os dois. Porque tu não queria vir pra frente. Deixei os pombinhos a sós, né? Eu nunca fiz tatuagem e eu coloquei um piercing. Eu já. Eu nunca. Eu quero fazer uma tatuagem. Mas eu acho que eu não teria coragem de colocar piercing. Piercing nem dói pra colocar. Eu nunca comi algo escondido para não dividir. Tu já? Tu não é a irmã. Coisa, como foi isso? Eu me escondi, ué? Tu se escondeu pra comer? Na verdade eu peguei uma bala. Na verdade eu peguei uma bala. Aí eu me escondi lá pra comer a bala. Porque eu roubei a bala dele. Gustavo já sabe o que aconteceu com a tua bala. Eu nunca vi a neve. Eu nunca. Infelizmente. Ah, sim. Eu já quando era pequenininha. É, eu infelizmente nunca. Eu quero ver algum dia. Na verdade nem era uma neve. Era uma serragem. Geada? É uma geada porque a grama ficou branca, né? Eu não me encontro. Quando era pequenininha, mas eu não lembro, mãe. É, eu nunca vi a neve, mas eu quero ver algum dia. Quero viajar pra algum lugar que tem a neve. Eu nunca peguei comida ou bebida de festa e levei pra casa. Eu já. Eu acho que quase todo mundo já, né? A minha mãe. Ai, vou pegar pra mamar. Eu peguei porque me deram. Realmente tinha sobrado bastante coisas e daí me deram pra trazer pra casa. Eu nunca me apaixonei à primeira vista. Eu nunca. Fechinho, ó. Por quê? Nada. Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Olha, eu não sei se já ou se nunca porque não foi bem sem tomar banho. Eu fiquei... Tu já conta isso daí. Eu tomei banho de gato que foi num acampamento e eu tive que tomar banho de gato daí. Uma vez porque faltou luz, outra porque tava muito frio e outra porque tava em acampamento. E me desculpem, a minha cachorra está latindo, mas ela não pode ver ninguém que ela tem que latir. Eu nunca dei calote. É ridículo isso. Eu acho isso muito feio. Assim, eu penso que se tu compra alguma coisa, tem que pagar, né? Uhum. Não adianta tu comprar e nunca mais pagar e sumir do mundo. Eu nunca vi macaco ao vivo. Eu nunca, nem entendi essa pergunta. Quando eu estava viajando aí, meu pai quase atropelou o macaco. Mas ele não atropelou. Ah, tu viu ele? Então, nunca vi macaco ao vivo. Por exemplo, assim, tu vê ele... Eu só vi no zoológico. Mas eu vi ele bem pertinho. É, eu só vi no zoológico. Eu nunca vi macaco fora do zoológico. Eu nunca usei roupas do lado avesso e só depois percebi. Eu já. Cachola. Eu blusa, inclusive. Pijama, inclusive, porque eu tenho preguiça de virar pra colocar na máquina. É. Eu usei uma blusa e ainda fui pro centro com ela até perceber que estava do lado avesso. Eu tive que ir num banheiro que tem lá no centro pra trocar. Mas daí já não adiantava muito, né? Eu nunca comi ração de animais. Eu já. É muito bom. É, não é tão bom. É simples. Eu tinha mania de pegar ração de cães, ração de gato e experimentar. Tá feito até hoje. É, eu não fiz mais. Mas eu tinha mania de experimentar ração de animais pra ver que gosto tinha. Sabe? Mas não é muito bom. O Mickey... Minha mãe deu uma ração muito boa pro Mickey, né? Eu não conseguia parar de como é que ela era pra ela quando ele era filhote. É, e depois deu piriri, né? O que é piriri? Dor de barriga? Não, não deu, é bom. Minha mãe me xingou só. Então, gente, o vídeo foi esse. Foram 20 perguntas de eu já e eu nunca. Foi rapidinho, mas foi divertido, não foi? Foi. Vergonha, né? É, ela tem vergonha, mas superou a vergonha. Não superei. Então, o vídeo foi esse. Muito obrigada por assistir. Deixa o like e... Até o próximo vídeo. Fui!